Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. A Bruna Gomes filmou o Bernardo Souza ajudando a tirar uma sujeira do olho da cachorra do casal, a Cleide Maria. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações do sininho. Muito obrigada! Confiram a seguir! Gente, a Cleide tá com um negócio no olho. E agora ela tá passando pelo Dr. Bernardo. Ela fica paradinha. Olha que bonitinha, gente. Eu me tremo tudo botar coisa nos meus olhos. Olha aqui a cachorra. Uma gracinha. Diz, só porque eu fui falar nessa. Não, tá. Ai, que bonitinha. É a aguinha. É a aguinha de dica? Oi? Opa! Já passou. Já passou. Sumimos. Segunda-feira é sempre dia de resolver problema. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha é. E o Bernardo, como ele se comporta. Marido que se comporta bonitinho. Ganha o que, Henrique? Coxinha! Coxinha! E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.